Jesus voltará somente mais uma única vez, porque até o final vamos fazer uma meditação breve após a vinheta. Paz de Cristo, seja contigo meu irmão, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica, eu me chamo Isarco. No livro de Hebreus capítulo 9, só dois versículos eu quero meditar com os irmãos que eu achei bem interessante. Os versículos 26 e 28 diz assim, na Almeida corrigida e fiel. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém? Então veja aqui meus irmãos, embora o contexto fale de muitas coisas, da obra de Cristo, o ministério de Cristo, o cumprimento da lei, do poder, do sacrifício do seu sangue. Quando chega aqui no final do capítulo 9, nos deixa muito claro que o Senhor Jesus aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam na sua salvação. Meditando nessa passagem, eu vi que assim, eu já fui pré-tribulacionista. Esse ensino de que o Senhor Jesus virá primeiramente para a sua igreja, que será um rapto. E que essa segunda vez será para toda a humanidade, todo mundo vir. Mas eu vejo problemas, né? Embora eu não tenha nenhum problema com os irmãos, eu tenho muitos irmãos que frequentam visitas, né? Igrejas, ainda hoje, né? Dos irmãos que acreditam nesse ensino que, ao meu ver, é um ensino errôneo, né? Não se sustentabilicamente uma visão de Cristo vir primeiro para a sua igreja de forma secreta. Porque as escrituras não deixam isso claro, né? Quando lemos o Didaquê, os documentos apóstolos, a história dos pais da igreja, todos dão ênfase numa segunda vez, né? Que seria para toda a humanidade, todo o olho ver, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e várias outras passagens, né? Que deixam muito claro que o Senhor Jesus virá, como diz aqui, uma segunda vez. E que, para aqueles o quê? Que espera a salvação. Então, meditando nesse versículo, veja só. Que, embora alguns pré-tribulacionistas preguem que não, a segunda vez vai vir para toda a humanidade. Mas essa primeira vez é para a igreja, é um rapto secreto, como Paulo disse ali, em 2 Tessalocenso, né? Que aparenta ser um rapto, né? Mas fala ali de apostasia, após manifestar-se o filho da perdição, o anticristo aqui na terra, aí sim estará muito próximo de o Senhor Jesus voltar. Então, veja só que problemas dá aqui. Porque um filme que tem aí, né? Deixado para trás, que esses mercados gospel que não representam a igreja, né? Que são independentes da verdade bíblica, fazem algumas coisas para simplesmente atrair o público evangélico, mas muitos deles não têm quase nada de bíblia, corraboram bastante com esse ensino de um arrebatamento secreto, para depois o Senhor Jesus vir para o mundo inteiro. Ele virá uma segunda vez para o que esperam para a salvação. Então, veja só. Pensa aqui comigo, meu irmão. Se a igreja é arrebatada num arrebatamento secreto, só para a igreja, ficam aqui pessoas, né? Sem Deus. A igreja não está aqui, consequentemente o Espírito Santo não pode estar. E a Bíblia diz, claramente, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, como essas pessoas vão ser salvas sem o Espírito Santo aqui? Então, ainda que seja, alguns acreditam nisso, ainda que sejam salvas, ou seja, vai trazer outros problemas, uma segunda chance. A Bíblia nos dá evidências claras que não há segunda chance. Mateus 25, a parábola das dez virgens. Quando volta o noivo, são dez que estão lá esperando, mas cinco são prudentes. As outras cinco, consideradas loucas, ficaram, não tiveram a segunda chance. E o próprio Jesus ensinando ali que sobre a sua vinda será como nos dizem Noé no final de Mateus 24. Que estavam sem casamento, festas, e que quando veio o dilúvio, aqueles que ficaram, não tiveram a segunda chance. E alguns pré-tribulacionistas, nessa questão, acabam de forma indireta defendendo que terá uma segunda chance, se encaixando perfeitamente com esse fim mais deixado para trás. O grande engano, fazendo com que as pessoas não se preparem da forma correta, porque em toda a história da humanidade, em toda a história da igreja, o povo de Deus foi perseguido, o povo de Deus, a igreja passou por tribulações. E esse falso ensino tem que ser bíblico, meus irmãos. Tem que ser bíblico independente de amizade, igrejas. Temos que ser bíblicos. E para mim, eu vejo o ensino errôneo, porque acomoda uma igreja estar esperando um arrebatamento antes de alguns cumprimentos bíblicos. Por exemplo, o anticristo, ele tem que estar aqui primeiro. Paulo deixou muito claro em 2ª Testemunidade. Ele tem que se manifestar primeiro, para depois vir a manifestação do seu Jesus. Acaba o ensino pré-tribulacionista dando essa segunda chance pessoas que nunca tiveram entendimento de Deus, ou nunca quiseram saber de Deus, como vemos no filme. Pessoas que fizeram de tudo o que é errado aqui na Terra, corrupções, pecados e tantas coisas. E mesmo voltando Jesus no rapto secreto, segundo o filme, segundo o pré-tribulacionismo, acaba esses que nunca quiseram saber de Deus tendo uma segunda chance. Mateus 24, 22, diz que aqueles dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Então, se tem os escolhidos para serem salvos aqui, pela graça, é pela intervenção do Espírito Santo. Então, a igreja não pode deixar de estar aqui. Então, vejo muitos problemas nesse ensino, porque, veja só, deixa muito claro, a segunda vez, ele virá uma segunda vez, aqui no versículo 28 de Hebreus. E para o quê? Para os que esperam na salvação. Quem é que espera a salvação? Quem é que está aqui esperando a salvação? Será só os judeus, como o pré-tribulacionismo prega? Eles, sim, terão também a sua chance de crer no Messias, no seu Jesus que veio uma primeira vez e virá uma segunda, mas nesse tempo aqui. Então, meus irmãos, é muito claro, a segunda vez, uma só segunda vez, o Senhor Jesus virá para os que esperam na salvação. Se ele vem de uma forma para depois vir outra, já não é uma segunda vez. E ainda que não contemos esse rapto secreto como a sua segunda vez, digamos que não contemos com essa primeira vez que é secreto. vai trazer os problemas de segunda chance para quem vai estar aqui, salvação sem ser pelo Espírito Santo. E como fica aqui? Esse problema aqui é uma segunda vez para os que esperam na sua salvação. Então, o Senhor Jesus virá uma segunda vez para os que esperam a sua salvação. E a intervenção do Senhor Jesus na sua vinda é que faz com que seremos arrebatados. Primeiro texto de 9, capítulo 4, versículo 17. Quando vamos lá para 1 Coríntios 15, diz que na questão da ressurreição, é no último dia e na ocasião da volta de Cristo. Todos serão ressuscitados, receberão corpos incorruptíveis e segue-se o juízo, como continua lá na parábola de Mateus 25. Jesus vem e segue-se o juízo, porque a Bíblia deixa claro que ele virá com toda autoridade e justiça. Então, meus irmãos, fica aí essa meditação para você, principalmente você, meu irmão, que não tenho problema nenhum com você. Eu tenho muitos amigos e irmãos pré-tribulacionistas. Aqui é a questão da verdade bíblica que temos que ser independentes de qualquer religião, denominação e colocarmos a Palavra de Deus em primeiro lugar. Pela Palavra de Deus, ela deixa muito mais clara que o Senhor Jesus virá somente uma única vez e que todo o olho virá. Que a igreja passa por tribulações, ela não está destinada à ira, que a ira remete à condenação, ao juízo de Deus. Tribulação, perseguição, aflições é outra coisa, a igreja sempre passou. Então, essa questão que confundem, eu não sei por que tão claro nas escrituras, que Apocalipse 3.10, o Senhor guardará o seu povo na questão de proteção de tempos difíceis. Não é um rapto secreto. Esse rapto, o arrebatamento acontecerá sim, mas por ocasião da vinda de Cristo uma única vez, perto do final de todas as coisas. Quando se manifestar o anticristo, quando estiver havendo a grande perseguição aqui na Terra, como diz Mateus 24 e outras passagens, até então que cairá a grande Babilônia, como se estima nesse mundo, ao soar a sétima trombeta. Então, fico com essa palavra, meu irmão, o Senhor Jesus virá uma única vez e dentro dessa questão de Ele vir primeiro, uma etapa que não conta com essa segunda vez, porque é secreto, vai ter que ter uma salvação, uma segunda régua, uma salvação que não vai ser pelo Espírito Santo, porque a igreja já subiu de forma secreta. Então, meus irmãos, medite nessa palavra, fica com Deus, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Shalom.